Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do pop-it. Em um desses botões aqui, tem uma bolinha e vai ficar difícil de apertar. Antes que eu ache, você tem que deixar o like. Bora lá, 3, 2, 1 e valendo! Aqui, aqui, aqui. Aqui, galera, ó. Achei. Quem conseguiu deixar o like, comenta like da bolinha. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a segunda caixa de chiclete que eu abri nesse vídeo. Vamos ver quem descobre? Vamos lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo misturando chiclete. Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante. Vou contar até 3 para você caprichar no like aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, velhoteoficial, e no TikTok, velhoteoficial. E me pediram para misturar todas as caixas de chiclete que eu encontrasse no mercado do sabor de morango. A gente já fez o de tutti-frutti, de hortelã e agora do de morango. A gente encontrou essas 5 caixas aqui. Big Big, Babalu, Croc, Poche e essa fine de morango, que na verdade é chiclete, galera. Só chiclete de morango. Então, bora começar. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no de hortelã. Vou pegar o recipiente, colocar todos. Depois eu vou levar um pouco ao microondas para ficar mais fácil de misturar. E aí, criaremos a nossa bola de chiclete gigante de morango. Vamos começar, pessoal, com essa caixa de chiclete fine de morango. Olha aqui. Todos esses, ó. Eita, não sei. Só sei que tem bastante, ó. É bom que um pacote a gente abre e já vão... Se eu conseguir abrir, né, galera? Como sempre, ó. Já vão quantos? 5, sei lá, 4, né? Então, é só colocar... Parece cereja, né? É, parece cereja, mas é morango. Tá escrito morango aqui, ó. Morango. Então, bora lá, galera. Colocando todos esses chicletes de morango na primeira camada. Embora até que esse aqui não vai demorar tanto, hein? E o cheiro tá bom, hein? Deixa eu ver. Tá muito cheiroso. O cheiro bom, hein? Vamos lá. Vou colocar esse aqui. Quando tiver terminado de... Termina aqui de desembalar e eu já volto. Beleza, pessoal. Desembalamos aqui, ó. Todos os chicletes finos de morango. E, ó. Pra quebrar isso aqui é difícil, hein? Nossa, aqui tem uma casca. E é muito pesado. Então, eu vou jogar logo o quê? Uma camada de babalú, que eu acho que é mais fácil de misturar, por cima desse aqui. Então, vamos lá. Quantos babalús tem? 40? 60. 60 unidades, então. Coloca aqui. O de morango é... Sempre quando a gente abre, parece que todos estão... Como é que eu posso falar? Amassados. Aí tá tipo... Até que esse aqui não tá tanto, hein? Ó. Falei, mas não tá. Ó, mais uma camada de babalú aí. Não esqueça de comentar qual desses aqui é o seu preferido. Qual o teu chiclete preferido desse aqui? Acho que o babalú. Babalú? Eu também acho, galera. O meu é babalú. Então, bora lá. Vou terminar de desembalar todos esses aqui e já volto. Beleza. Colocamos aqui todos os babalús, pessoal. E ó, já vou dando uma misturada. Acho que fica até mais legal misturando, hein? Olha. Mas aqui eu não consigo esmagar. Esses aqui estão bem difíceis. São os babalús, né? É. Os babalús também parecem tão difíceis. Sei lá o que tá acontecendo. Mas ainda temos três caixas de chiclete de morango pra colocar aqui, né? Então, ó. Vou tentar esmagar aqui uma parte pra mostrar pra vocês. Ó como é que vai ficando. Ó, já vai saindo aqui. Os babalús todos vão ficando presos. Beleza. Vou deixar aqui, né? Porque quando a gente colocar no micro-ondas, a gente vai esquentar e vai ficar mais fácil. Agora, vamos de poche. Só misturar aqui. Eu não sei se isso se chama poche ou puche. Como é que é? Não sei. Alguém sabe como se fala isso aqui? Poche ou puche, galera? Não sei. Não tenho ideia. Mas eu sempre chamei poche. Então. Será que poche é por causa do barulho que não faz? Não aperta assim. É poche. É, deve ser, né? Bora ver se faz barulho mesmo. Cadê o poche aí, ó? Não fez barulho nenhum. Então, bora colocando aqui mais uma camada de chiclete de morango. Poche ou puche. E já volto pra mostrar pra vocês. Vamos ver aqui, pessoal. Agora já dá pra esmagar. Porque vai juntando, né? O legal pra poder misturar era ter tipo um esmagador de batata. Amarçador de batata, sei lá. É muito bom, não? Aqui não tem. Esse aqui também é a única coisa que a gente tem aqui, galera, pra misturar. Mas eu vou começando assim logo pra deixar fácil no ponto, né? Vamos ver como que vai sair o resultado disso aqui. Espero que dê certo. A nossa bola de chiclete de morango gigante vai ter que sair daqui. Então, tira isso. Tira isso aqui também. E agora, vamos pro próximo. Pessoal, tá quase lotando isso aqui. Será que vai caber? A gente, então, pode trocar de recipiente, né? Porque, ó. Ok. Tirando aqui da colher. E agora, vamos para o próximo, que é Big Big. Esse aqui tem muito, hein? Esse aqui tem muito. Esse é um dos mais difíceis de desembalar, né? É. Tem muito, hein? Acho que a gente vai ter que trocar de recipiente, hein? Porque isso aqui já tá quase lotando. E bora ver o tanto de babalô. Ô, de babalô não. De Big Big. Tem aqui. Ó. Começando a desembalar. Jogando aí. Vamos ver o resultado. Daqui a pouco eu volto pra almoçar pra vocês. Pessoal, lotou aqui o nosso recipiente, ó. E agora eu vou ter que transferir pra esse aqui maior, porque a gente devia ter usado esse. Não esse daqui. Então, lá vai. Opa. Ficou esmagado aqui. Deixa eu puxar. Eita. Olha isso. Nossa. Tá difícil, hein? Ó, tem que estar aqui com plástico, sei lá. Aqui. Tirei. Nossa, eu esmaguei, galera. Eu não sabia que ia ser tão difícil de tirar, mas ó. Caiu. Beleza. Então, tá aqui. Aí ainda cabe, hein. Ainda cabe bastante. E só falta mais uma caixa pra gente finalizar a nossa meta de misturar todas as caixas. Que é esse aqui, ó. Croce. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é receita, é apenas uma experiência que a gente tá fazendo, misturando tudo isso pra ver o que que acontece. Então, nossa bola de chiclete tá quase pronta. Já volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar com todos aqui. Prontinho, pessoal. Olha aqui como ficou todas as caixas de chiclete. Aqui. Agora eu vou ter que levar ao micro-ondas pra dar uma esquentadinha. Já volto pra gente fazer a mistura final. Bora lá, pessoal. Agora tá mais fácil de misturar. Vamos esmagando aqui todos os chicletes. Tem uns que estão ainda com a casca dura. Não misturou o suficiente. Mas, vamos ver como que vai ficar isso aqui. Por aí que eu vou puxar e misturando. Assim. Depois misturar mais um pouco. Eu acho que a gente vai ter que dar mais uma esquentada, hein? Porque aqui, ó, ainda tem uns que estão bem duros, né? E eu acho que mais uma esquentada, mas a gente vai misturando aos poucos. Primeiro, ó. Dou a primeira misturada. Ó. Agora eu vou levar mais um pouco ao micro-ondas e já volto pra mostrar pra vocês. Continuando a nossa mistura. Olha como é que tá ficando isso aqui, galera. Nossa, tá um cheiro de morango muito forte. Parece que não vai dar certo, mas sempre dá, né? É. Porque tem que misturar bem. A gente pensa assim, ah, não vai ficar uma massa. Mas, depois que a gente mistura, sempre dá certo. Mistura 100%. Mas ainda tem uns aqui que ainda não foram esmagados. Vamos lá. A nossa bola de chiclete de morango tem que sair daqui. Você acha que vai ser difícil? Vai ser difícil, mas vai dar certo. A de menta foi mais fácil, porque eu acho que tem menos açúcar pra misturar, né? Olha isso. Mas já tá quase tudo esmagado, né? É. Tem uns aqui que ainda não estão. Esses da Fini são os mais difíceis de misturar. Mas, continuamos, galera. Vou misturar mais um pouco e já volto. Olha como é que já tá aqui. Já virou uma massa única. E o restante agora é só fazer a nossa bola de chiclete gigante pra finalizar o vídeo. E eu vou tirar tudinho daqui, galera, porque, ó, já esfriou. Então, bora lá, que daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo. Então, o resultado de todas as misturas das caixas de chiclete de morango foi isso aqui, galera. Resultou nessa bola de chiclete gigante. Olha aqui. Ficou nesse estilo. Ó. Já ficou bem mole. Porque eu acho que esse de morango sempre é o chiclete mais... É verdade. Que dissolve, né? O de hortelã, ele não tem... Não é tanto assim, né? É. Esse aqui já... Qualquer coisa vai amolecendo e fica desse jeito. Então, a gente conseguiu fazer uma meia bola, mas deu certo, né? Então, pra quem queria saber o que acontecia com a mistura de todos os chicletes de morango do mercado, tá aqui o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau!